Eu acho que era preciso, eu vou pedir que Paulo Camus tenta colocar tudo no papel, porque era preciso você já ouvir contato, mas que porra quer. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o YouTube, o mesmo com o Guertal, o mesmo com o FDT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula, caralho? Ou seja, eu não teria um problema de investigar, não. Agora, agora isso está igual, né? Não é possível. É, tem que ter essa coisa da velocidade se enxergar também, eu pedi para eles explorarem, porque tem velocidade diferente, mas...